Se não fosse pelos olhos puxados, talvez você nem desconfiaria que esse senhor de 64 anos chegando para mais um dia de trabalho em Novo Hamburgo não é brasileiro. Choi foi o primeiro sul-coreano a emigrar para o estado e hoje, completamente adaptado à nossa rotina, trabalha como tradutor e empresário. Em 1973, após morar por dois anos em São Paulo, aonde chegou sem falar uma palavra em português, escolheu fixar a residência no estado para atender a um pedido do pai. Ele não havia se adaptado à vida na capital paulista devido à altitude e à temperatura elevada. Então, uma vez eu viajei para Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, viajei. Uma vez eu cheguei a Porto Alegre, época de abril, então estava muito frio e o clima está, sentimento quase igual com a Coreia. Então, eu voltei a São Paulo e falei com o pai e o pai decidiu, vamos para Porto Alegre. Então, o nosso direito mudou para Porto Alegre. A chegada ao nosso país foi um grande desafio para Choi. Aos 24 anos de idade, quando estudava química em Seul, capital da Coreia do Sul, foi escolhido pelos familiares para ser o primeiro a migrar para o Brasil. Naquela época, a Coreia estava economicamente ou com segurança de nova guerra, então tudo estava meio confusão. O Irmã pensava em procurar um lugar mais, como tranquilidade, pegar mais oportunidade, mais trabalho, assim. Por isso, decidiu para emigrar para o Brasil. Osso Ozeio, que em coreano significa bem-vindo. Foi isso que o Estado do Rio Grande do Sul disse há 38 anos e Novo Hamburgo disse há 28 anos a Choi, o primeiro imigrante coreano no Estado. E hoje, ele já se considera uma pessoa diferente. Em 1983, já casado e com filhos, Choi decidiu deixar Porto Alegre e se mudar para Novo Hamburgo, onde abriu uma loja de roupas e descobriu que uma cidade de colonização alemã pode receber muito bem um coreano. Eu acho que a filosofia alemã e Coreia tem muita coisa igual. E como alemã também, eles são muito importantes para cuidar da família. E muita coisa para conservar antigos. E muito costume alemã e Coreia estão iguais. Após o expediente, Choi volta para casa, local onde guarda as lembranças da terra natal. Entre quadros de porcelanatos tipicamente coreanos, espalhados por toda a sala, se encontram alguns artigos especiais para ele. Ao lado de uma tradicional bebida coreana, feita à base de arroz, está uma raiz de ginseng, erva popular na Ásia. Muito famosa, Coreia. Na estante, a miniatura de um chango, instrumento musical muito usado nos ritos tradicionais, serve para matar a saudade. A escrita e o calendário lunar coreano também estão presentes. Porém, uma peça chama a atenção entre os objetos coreanos. É o sinal de que aquela casa também é um pouco gaúcha. A camiseta do Internacional, time que virou a paixão de Choi, logo ao desembarcar no estado, recebe carinho especial. O que ainda complica um pouco é o idioma. Apesar de 40 anos de Brasil, ele ainda apresenta armadilhas. E também na televisão saindo uma piada como os trapalhões, antigamente tinha os trapalhões, realmente não entendemos nada. Mas é na cozinha que Choi mantém de forma mais presente os costumes coreanos, apesar de também ser adepto ao churrasco. Na geladeira, a maior parte dos produtos são desconhecidos para nós. Uma série de variedades de pimentas e molhos tomam conta do local. Choi não sabe cozinhar, mas a esposa deixou preparada uma série de refeições antes de viajar para visitar um dos três filhos do casal, que hoje mora nos Estados Unidos. Destaque para uma mistura de arroz comum e integral, que permanece aquecido 24 horas por dia. Nós comemos muito arroz integral. Antes da nossa equipe ir embora, Choi fez questão de que provássemos um kinti, prato feito com verduras fermentadas e o típico feijão preto coreano. Apesar da dificuldade em lidar com o chakalã, que são dois palitos feitos de ferro, a refeição foi ótima e nossa performance também. Pô, sim! Muito bem! Muito bem! Bom feijão! Bom feijão! Bom feijão!